Obrigado. Não foi nada. E o que será que o ET queria afinal? Já que não achamos nenhum equipamento de satélite ou o seu rádio, eu não sei o que ele queria. E daí? A gente acabou com ele. E agora eu vou passar a colecionar DNA alienígena. Vamos ao museu. Não vou deixar vocês irem embora sem levar umas lembranças. É, vai ser um longo verão. E talvez eu veja você de novo. Sabe o que é, Ben? Você parece um cara legal. Mas não é o meu tipo. Eu pensei que você gostasse de mim. Isso foi antes de você voltar a ser, bom, você. O que é que eu tenho de errado? Nada. O lance dos ETs é legal. Só que é bem mais legal quando você é o Yenaldushi. Eu achei que podia treinar e controlar você. Sabe como? Treinar? Controlar? Ei, gente, ele não é bicho, não. Você não pode falar assim com o meu primo. Valeu. Só eu posso falar com ele desse jeito. Você pisou na bola legal. Ah, pisei. E daí? O problema de ficar caidinho é que às vezes você leva um tombo. Relaxa, Ben. Tem muita garota por aí dando sopa. Você acha? Mas como eu impressiono ela e sendo eu? Duas palavras secretas são tudo o que você precisa saber. Jura? E quais são? Por favor, você tem que me dizer. Desculpa. E aí E aí E aí Obrigado.